Música Tchau amiga Já ouvia, foi muito bom o filme né? Eu adorei Podemos marcar mais vezes, o que acha? Ah, com certeza Eu acho que a gente podia ver a sequência desse mesmo filme Olha, chegou Bom, eu vou ir Um beijo pra você Ei, Pia, espera! Também ter um abraço Claro, um beijo pra todas Já estamos combinando de assistir outro filme Volta o elevador aí Nossa, ele tá bravo Tá mesmo Então vocês já estão programando o nosso próximo encontro? Só falta marcar Olha, chegou o elevador de serviço A gente liga pra combinar direitinho Tá bom Beijo Eu quero saber quem é que tava prendendo a porta Ninguém Só demorei um pouquinho Você tem que aprender que quem manda no prédio são os moradores Preto e pobre Aqui não tem vez não, minha filha A senhora me respeita Cala a boca Você não passa de uma empregadinha, sua macaca fedorenta Olha aqui Você sabe com quem você tá falando? Cala a boca, sua neguinha Se você falar mais alguma coisa, metta a mão na sua cara Eu tenho que respeita Eu falei pra calar a boca, sua crioula imútil Então, seu delegado O que é que o senhor vai fazer? Vamos apurar tudo o que aconteceu com a sua filha E tomar as providências, senhor prefeito E você tem que 나온 as providências, senhor prefeito